Hey, what is up, everybody? Welcome to the Outer Chat. This is Kaya, directly from Brazil. And guys, today, Monday, you know, new week, and I decided to do something different about BTS, you know, because I've been doing, you know, for a long time, only dramatic, you know, emotional BTS things, you know, MV, and stories, and everything. So, today, I decided to do the Run BTS, or BTS Run, no, Run BTS. Now, because a lot of you guys told me that it's funny, and, you know, I think it's the time to do something, you know, fun about BTS, right? You know, the last thing I did was a trilogy by August D. It was pretty intense, you know, genius, genius, but sad at the same time, you know, even though, in the end, you know, it's a happy ending, but, you know, I'm talking about, I want something soft, right, for this week, I want to laugh, you know, so, yeah, I decided to start this Run BTS. I searched here, you know, there's this channel, Run BTS, and I went to episode 1, but there's, you know, more than 100, I don't remember if 200, but a lot of episodes, but, you know, I started to do it, I don't know if I'll do all the episodes, you know, recording, because it's a lot, but I will try to do my best here, all right, guys? Anyway, I'm pretty happy, yesterday was Father's Day here in Brazil, and that's it, yesterday was a Father's Day here in Brazil, so, and that's it, yesterday was a Father's Day here in Brazil, I don't know if it's the same in the United States, I guess, not the Father's Day, but anyway, in Brazil, it was yesterday, so I had a pretty good time with my kid, we did a barbecue, an old party with a family, here's my son and I, you know, wearing the same Guns N' Roses t-shirt, I don't know why my son loves Guns N' Roses, I really don't know, it's strange, right? Actually, he wants Guns N' Roses for a birthday theme, for his next birthday in December, oh, God, what did I do? All right, guys, without further ado, let's do Run BTS episode 1, 1, let's do it, let me set everything up here, everything is set, let's go! 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 All righty, got an intro, it's very well produced, I thought it would be something, you know, more informal Like, okay, we're recording each other and that's it, but now they have intro for that Everything they do, you know, wow, super productions, wow Neighbor, fee, open Yeah Happy Viral Happy Viral Again Again Suga, genius The two words shouldn't be enough I know he did it, you know, just for fun, but that's true RM, my man Oh, my team member, V, yeah Kim Tae-ho, V, 21, watching I think there's a lot of good words in the way Vision, visual, value, vary, variety, various Well, there's nobody who areźberger in it so I can tell you that the whole new moment is global Get in the whole world and well- ಕ pests and dopamine Real that you can see that you don't ever see You can see what you can see excess If you go see it All real movies and platforms can take advantage of the past Like the previous programs people who cannot see Isn't it a wonderful thing? It's wonderful that you guys have let out Tu são a forma de conversar muito com o jeito de mostrar-lo não é? Não é Rainha, não dá para o marido? Não dáальной pra ninguém, ele não dá alguma coisa Não dá aquele mood de ver como 장ir Vem Every time você pode mostrar um cara, ele é gostoso Como eu posso mostrar pra mim Ele é a maneira que vocês têm um cara do meu Glenn Ele é a nossa proposta das diferenças É o amor de nós Você pode deus favoritos, você pode ver Você pode ficar um cara que não vai Hadia O que é um cara muito de desfaz Você pode deus ver What laugh was that? I love it. It was a lot. We're... please. It's a Mexican show. So, VEE's on the show. And VEE's on the show. I'm so happy. I'm so happy. VEE's got a lot. I'm so happy. We're going to VEE's with the VEE's. We're going to VEE's. We'll see you in the show. I'm so happy. We're going to see you in the show. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. 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 Não é isso? Não é isso? Não é isso? O que? É muito rápido, mano Eles estão fazendo o melhor em tudo que eles fazem Sim, é bom qualidade É isso aí? O que? 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 Ok, eu vou ver o que ele vai ver O que? O que? Não é possível, não é isso Antes de começar, quem vai fazer isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá O que é legal? É isso? O que? Eu não posso pegar a tickle Eu não posso pegar. Não, não, não. Não, não. 14 segundos No way Where's this? Come on That was a good one God No way He's falling God God I'll see you next time Wait, 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 wait If you're going to hit it and you're not going to hit it Yes, yes I don't know Okay 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 Yeah, that's why I love Rap Monster, man Because, you know, it's the same It's the same as me You know, I can relate with this guy with a lot of things And this is another one I cannot take a takeoff You know what I love about Jimmy He kept the straight face Like, you know, I'm serious But it's too speedy Look at this Look at this Too fun Like I'm not speed Like Perfect On the ear Yes 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 No Yes Yes No No Okay It's Sexy Libs I'm sorry I I did a meditation to the to the rules here So let's see Apply red lipstick Open your mouth as wide as possible The longest length between lips is the winner All right Why the lipstick? You can do it without lipstick Okay, the lipstick is much more fun, right? Oh, okay Lipsticks to put on a paper so they can measure it, right? Yes It's creepy, not sexy I don't know I don't know God! What? It's more than 10 segundos. 9, 2, 9, 1. Look at the frames. Oh God, it's so much fun. We have the same thing here in Brazil, but we do with the chairs, right? On kids' party. And yes, it's so much fun. Really, I can't give up a chance. We're going to win the whole world. I'm going to do the best, but I'm going to win the whole world. It's so much fun. Oh God. Oh God. Oh God. Oh God. O que é isso? O que é isso? Já se você primeiro perguntou sobre o cliffh unle支 cor коaitOle, a série do vídeo. A série que aparece! Wow! Muito legal, muito legal, vamos ver aqui, você sabe, ah, meu Deus, episódio 3, ok, 12 minutos, eu vou fazer o próximo vídeo aqui, porque, você sabe, meu equipamento, eu posso fazer um vídeo tão longo aqui, então, sim, eu adoro, eu adoro isso, eu adoro isso, eu adoro, muito legal, oh Deus, é definitivamente algo que eu faria com minha banda, eu adoro fazer coisas assim, eu lembro, sabe, foi muito tempo atrás, na idade quando o Jackass era uma coisa enorme, você lembra o TV show Jackass, né, do MTV, e nós costumamos gravar e fazer algumas coisas estúpidas, coisas só para gravar, você sabe, nós não tínhamos, nós não tínhamos até Youtube naquela época, então, oh Deus, muito divertido, muito divertido, eu adoro, eu adoro, e eu adoro a forma que esses galera, vocês, sabe, são tão juntos em tudo que eles fazem, e eles são divertidos, sabe, têm muito divertido, sabe, eles são tão amigos, tão amigos que podem espetar água, sabe, em o outro, sem começar a lutar, certo? Porque, sabe, não é fácil receber uma espetada na face, ok, mas sim, é muito legal, eu realmente amo, eu realmente amo, eu realmente amo, vocês, sabe, vocês estão me sugerindo por um longo, longo tempo, e eu decidi fazer isso, e eu amo, eu amo, ok? Ok, pessoal, eu vou deixar o episódio 3, eu vou fazer o episódio 3 e 4 no próximo vídeo, ok? Ok, pessoal, se vocês ainda não se inscreveram para esse canal, se inscrever aqui agora e clicar no like também, ok? Para ajudar o meu canal a crescer mais e mais, ok? Eu quero desejar vocês uma ótima semana, sabe, é dinheiro, então eu quero desejar vocês uma ótima semana, boa e boa semana, ok? Obrigado muito e vejo vocês no próximo vídeo! Tchau! Tchau!